Frutas fazem muito bem a saúde, mas comprar não tá fácil. Os preços aumentaram bastante por conta da chuva. Aumenta por conta da chuva, aumenta por conta da seca, aumenta por conta do mercado internacional, aumenta por conta de tudo, né? Sempre aumenta. Olha, maçã, laranja e banana são as que mais subiram. A banana tá mais a preço de banana. Nesse supermercado, a prata, uma das mais baratas, é vendida a quase R$ 8,00 o quilo. O consumidor reclama do preço e com razão. Não, tá um absurdo. A gente tem que ir pro telefone e ficar vendo aquelas promoções pra comprar, porque tá um absurdo os preços. A maior preocupação são com crianças e idosos, que precisam consumir as frutas. Como é algo que não tem como tirar 100% do cardápio, o jeito é comprar bem menos. Eu penso no mais pobre, que não tem dinheiro pra comprar pras crianças, porque criança gosta de fruta e precisa de fruta. O quilo da banana maçã chegou a quase R$ 10,00 e já foi pior, segundo um relatório feito pela Companhia Nacional de Abastecimento. No mês de janeiro, a fruta foi a de maior redução de preço, considerando a média das cotações. Esse é um período em que grande parte das frutas estão com valores elevados. Vimos a banana maçã, ela já tá vindo de alta, tá entre safra, mas com tendência de baixa, mas ainda com valor elevado ainda. Ela chegou aí a R$ 150,00, hoje já tá em R$ 105,00, que ainda está muito elevado. Temos também a fruta maçã. Maçã também, ela desde o ano passado tem sido praticado valores elevados, mas também está baixando de preço. Em quase todas as centrais de abastecimento do país, frutas como laranja, mamão e melancia tiveram aumento acentuado, com destaque para melancia, que teve alta na cotação e diminuição na oferta. A Aline é dona de um hortifrute. Segundo ela, a alta nos preços das frutas acaba afastando o cliente. As pessoas que procuram ter uma vida mais saudável, fica até mais difícil também, né? Porque não só algumas coisas têm aumentado como fruta, mas verduras também, que não é época, né?